Saca só o efeito insano dessa build. Essa peripécia só é possível devido a um buff na perk Buckle Up do Ashe. E agora deixa você e o seu amiguinho com efeito de resistência por 10 segundos após você levantá-lo do chão. Creio eu que o objetivo da Behave era fazer essa perk ser mais utilizada, já que antes o efeito incrível dela era deixar o cara que você levantou e você com 10% de bônus de velocidade por 10 segundos. Além de ler a aura do killer. Pois é, meio bosta né? Então, mesmo que você conseguisse levantar o sobrevivente utilizando Nós Vamos Viver Pra Sempre, só o seu amiguinho teria como tancar. Sendo aquela clássica situação onde o killer só precisa esperar o seu parceiro vacilar e ao menos um gancho ele leva. Pois é, body block é complicado e ainda mais com handles. Porém, com o novo Buckle Up, os dois sobreviventes ficam com efeito de resistência, removendo a necessidade da perk we gonna leave e abrindo as portas pra você fazer uma grande safadeza com For The People. E permite dar um estado de vida para outra pessoa instantaneamente. Teve um pessoal que achou divertido e outro pessoal não gostou nem um pouco dessa build. É aquela coisa, jogar com ela é god, jogar contra é uma merda. Mas aparentemente, não só no Twitter como no YouTube, a comunidade já tem alguns problemas com essa build que é supostamente roubada, incounterável e vai virar meta. Eu queria começar falando sobre a última coisa. O Watts deu a entender no seu último vídeo que Buckle Up após o buff virou meta, o que significa Most Effective Tactic Available. Fala em português alienígena. É a estratégia mais eficaz disponível, chablauzinho. A forma mais fácil de ganhar uma partida. Geralmente, isso se refere a perks que estendem a chase ou fazem geradores mais rápido. E por mais útil que essa perk seja, ela precisa não só de ao menos outra vantagem, como também de outra pessoa para ser eficaz. E ainda assim, pode totalmente dar errado. Não me entenda mal, é uma vantagem forte, útil e divertida barra chata dependendo do ponto de vista. Mas vamos dar uma perspectiva, chablauzinho. O DH antigo, por exemplo, te estendia chase por si só. E o DS antigo, bastava você acertar um skill check que já era. E até o hiperfoco atual que ninguém usa, basta você acertar skill checks que você tem progresso bônus de gen. E nem precisa de outra pessoa fazendo gen com você, como é o caso de Provence. Eu não acho que Buckle Up se encaixa na definição de meta. Então eu vou cometer um pecado capital. Discordar pela primeira vez com o meu criador de conteúdo gringo favorito. Essa build é mais pra zoar o killer, chablauzinho. O seu amigo e você não vão fazer gerador. Apenas tentar atazanar o assassino ao levantar na frente dele e tancar. Mas ainda assim, no quesito irritação, eu não acho que ela é pior do que um squad de sabotagem, por exemplo. Só que aí vem a segunda acusação. A build é roubada e incounterável. Bem, o Scott Jandy, ele afirma que o grande problema da build é que ela apresenta uma situação onde o killer não pode fazer nada. Caso ele derrube o sobrevivente, o outro vai levantá-lo enquanto o assassino limpa a arma. E caso o killer acerte um dos sobreviventes após isso, nenhum dos dois vai cair por causa do efeito de resistência. E caso o killer queira esperar, são 10 segundos esperando. O que vai dar pro sobrevivente chegar numa pallet muito provavelmente, estendendo a Chase bem além do que deveria. Porém, tem só um problema nessa suposição, chablauzinho. Existem sim algumas coisas que podem ser feitas. Como por exemplo, vai ter um pateta que vai estar seguindo vocês. E se você estiver atento, você pode atingir ele e remover a sua capacidade de dar for the people. Já que, obviamente, ele não vai estar mais curado. Não é eficiente, pois talvez seja necessário miar o time inteiro, mas ao menos você não vai deixar eles fazerem a estratégia. E caso você tenha muito medo de cair contra essa build, você também pode utilizar Save the Best for Last para diminuir o tempo de limpar a arma de 2,7 segundos para 1,62 segundos com 8 stacks. O que dificulta demais essa jogada do SWF. E caso você ache que não vai ser o suficiente, pois eles podem cair numa pallet, você também pode utilizar addons que deixam o sobrevivente quebrado e addons que deixam o sobrevivente com lentidão. Tinha um cavaleiro que utilizou isso contra a gente e foi muito complicado usar a build nele, pois não dava pra chegar no sobrevivente a tempo. E também existe uma última situação para emergências. O killer pode dar um grab no sobrevivente com resistência, caso ele pule uma janela. Pois é, xablauzinho, essa foi uma situação que aconteceu com a gente também. A gente fez uma jogada certinho e o colega pulou a janela e tomou um grab, counterando toda a play que já tinha dado certo. Genial e mamou. Mas isso é apenas a teoria, então eu fiz dois testes para avaliar se a build é quebrada ou não. O primeiro foi em duo com o melhor jogador que eu conheço, o Sanhi. E o resultado é no mínimo curioso. Eu vou cair se você me levanta na frente dele. Confiei, hein? Vou confiar. Vou ver uma lapada nas costas, na cheia. Ele vai vir por aqui, ó. Eu vou cair na pala, tchau. Se prepara. Vou cair de propósito. Vai, vaza, vaza, vaza. E você pode tancar uma também. Tancar, hein? Ah, que coisa imbecil, cara. Faz sinal, pô. Faz sinal, faz sinal. Faz sinal. Aí não para. Ô, peneira. O louco? Ó, peneira. Aí, funcionou. É uma merda da perk, cara. Funcionou, funcionou. O cara caiu dois segundos depois, mas funcionou. Coloca uma música do Xandão. Já foi, já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco de assaltar Super Xandão? Pô, o cara tá sendo lupado por uma perna. Aí não dá. Foi essa que ele fez, velho. Ele fez um play aqui que eu não tava imaginando. Se ele vai vir pra cá. Calma aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Levantou, levantou, levantou. Nossa, mas agora eu tô mais lento, pô. Aí, 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 aí. Bo, 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 bo. Usei a build no cara. Ó, deu certo, pô. Deu certo. Levou catch. Mano. Resultado do teste. De cinco partidas, utilizamos a build quatro vezes. E apenas uma dessas vezes resultou no killer perdendo a Chase. E ainda por cima, perdemos quatro partidas e empatamos uma. Olha, eu posso ter jogado esquisito, mas o Sanhi fez a boa e sobre a build, essa foi a primeira impressão dele. Mano, mas teoricamente essa build não é boa, Profits. Porque, tipo assim, se a gente combinar de usar ela, a gente vai tá entregando um hit pra recuperar outro hit. Não faz sentido. Ninguém que disse que era roubada essa build. Com apenas duas pessoas, já é possível utilizar essa build. Mas o impacto da jogada nas partidas não foi tão grande quanto a gente imaginou. Aliás, Xablauzinho, a gente perdeu todas as partidas por insistir nessa estratégia ao invés de fazer gerador. Em muitas das ocasiões, o corpo do killer impediu de levantar o sobrevivente. Situações essas onde uma lanterna seria muito mais eficaz. Definitivamente, em duo, a build não é incounterável. Muitas vezes a gente foi counterado sim. Principalmente contra killers de MMR alto, que a gente acabou puxando. Porém, Xablauzinho, eu não fiquei satisfeito com esse resultado. Então, eu joguei mais partidas em SWF fechado para focar quatro pessoas nessa estratégia e tentar ao máximo aumentar a eficiência da build. Eu fui tentar dar um 360, mas... Ele tá com uma coisa que countera a build, mano. É o geral de Hindred ali, ó. O que é Hindred? O cara fica lentão, por causa do addon dele. Ah, tá. Ah, tá. Tô ligado, tô ligado. Ih, aí tu mamou, hein. Aí, tu mamou, pai. Toma! Levanta, levanta. Aí, a gente fica muito lento, cara, né, ó. Levantou! Ai! Oxe! Eu tô lento desse jeito, eu tô com umas algemas. É a lentidão, pô. Tô lá, tô indo lá, tô indo lá. Eu tô no banheiro. Não vai dar, pô. Boa que tá comigo. Não vai dar, boa que tá comigo. Ah, não, você me matou, pai. Caralho, você tava aí? Nem fudendo. Eu tô fudendo. Nem fudendo que o cara conseguiu. Eu tô, 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 tô. Vamos ver se ele caiu embaixo. Peguei aqui pra vocês, peguei pra vocês. Peguei pra vocês. Caraca. Ele caiu! E eu caí também! Pô, mas um é bom que o outro. Vai dar tempo, vai dar tempo. Tá subindo, tá subindo. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Ele sabe! Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Vai, vem aqui, vai, vem aqui. Vai, aqui o quê, mano? Vai, eu te corri, não vi. Corre! Caralho, eu não tinha percebido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tinha percebido, cara. Ah, rapaz. Ai, agora me cura. Ai, deu certo, deu certo. Deu certo. Oxe. Oxe. Vai lá, Frei. Nem fudendo, Frei. É a build. Caralho. Levanta o cara, levanta o cara, levanta o cara. Boa, boa, boa. Ai, boa, boa, boa. Caralho, o cara foi atingido pelo zumbi? Eu tô vendo o zumbi. Dá. Boa, 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 boa. É a build. É a build. Ah, como que se pegou? Para, te para, te para. Dá pra pegar, dá pra pegar. Não chega. Nem fudendo. Não, coitado do... Coitado do Neymão. Esse aqui da frente? Tem tudo. É, esse mesmo, esse mesmo. Cadê? Deu no mesmo, deu no mesmo. Gorda-se. Porra do seu armário. Você tá no armário ainda? É, é. Qual dos armários que é, pô? É esse aqui? Do lado. Cuidado. Aí, vai. Viu, você tem, viu? Viu, você tem. Pariu, muito bom, maluco. Oxe. Não te viu. Caralho. Rei dos Mind Games. Vai dar pra curar pelo menos um aqui. Pronto, cura um. Cura o outro, cura outro. Tem que baboso. Corre, corre, corre. Cadê a palitinha aqui? Caralho não sai, morreu. Toma. Eu ia ficar quente. Ele vai morrer. Alguém tem que ir lá salvar ele. Tá no freezer, ele tá no freezer. Tá no freezer. Alguém levanta ele. Nossa, ele pegou ainda. Dá tempo. Boa, apagar. Nossa, boa. Pegou, pegou. Nem fico vendo. Ih, rapaz. Ele tá comigo. Sai daí. Ah, macho. Não tem como, viu? Não tem como. Resultado do teste 2. Nós conseguimos utilizar a build mais de 20 vezes em 6 partidas. E apenas em 2 ou 3 o uso da build não deu em nada. Mas mesmo assim, nós perdemos todas as partidas. Até nas que nós focamos em fazer gerador. Pois é, é uma build muito divertida pro sobrevivente. E chatíssima pro killer. Mas no quesito eficiência, eu não achei ela muito boa não. Por mais que a gente tenha atazanado o killer, nós perdemos muito mais partidas do que o normal tentando fazer a build funcionar. Se a gente só fizesse gerador separado enquanto o amiguinho lupava, talvez no máximo com um colega de lanterna seria muito mais eficaz. E caso você esteja de killer, se você utilizar Save the Best for Last, addons e ficar atento para outros sobreviventes te perseguindo, você pode muito facilmente neutralizar essa build. É só tentar não te ultar. Mesmo em SWF, essa jogada teve alguns contratempos. Pois o ato de curar ainda é meio bugado e em certas situações ele não é consistente devido a hitboxes e animações do jogo. Eu acho que é uma build muito irritante. E é por causa disso que os jogadores estão reclamando. Normal. Mas ainda assim, ela é uma build bem contornável. Chablauzinho, eu sei que você lembra do Locker Save. Que você não tinha muito o que fazer, só abrir o Locker e esperar que alguém errasse ou acabasse a lanterna. Com certeza isso não é igual ao Locker Save. E eu acho que nem o Locker Save deveria ter sido removido. Geralmente, remover deveria ser a última opção. E no quesito balanceamento, chablauzinho, já que a gente tá falando sobre isso, talvez a Behavior Neff e o tempo de duração de resistência do Buckle Up. Mas eu não acho que o combo Buckle Up com For The People deveria ser removido. Como eu falei, a build de tirar gancho é bem mais irritante e ela ainda está no jogo. E além do mais, é muito melhor nerfar do que remover. A gente tem que levar em conta que toda a build fica potencialmente mais forte e bem mais chata quando utilizada por SWF. Isso não é novidade. Aliás, chablauzinho, tem uma coisa que pouca gente diz, que é que muitos SWFs são só gente casual jogando que não vai saber fazer essa build. Se você pegar um time normal fazendo isso, chablauzinho, você não vai mamar. O problema mesmo são os SWFs coordenados mais tryhard que você quase nunca vai encontrar. Mas eu não acho que é possível nerfar o SWF. Então eu diria que o pessoal está fazendo um pouquinho de tempestade em copo d'água. Enfrentar a escuridão, né? Ah, eu não sei se... Ah, eu não deu o p... Ele me travou. Bosta, velho. Não tenho amigo, eu tenho em custa. Caiu! Se tu cair na pala, isso é a lenda, viu? Ah, ele está ligado já. Ele está ligado, mas a gente está ligado. Não dá, não dá, não dá. Meu, meu, meu. Ai, pai do céu, mano. Levanta o cara, levanta o cara, levanta o cara. Boa, boa, boa. Ai, boa, boa, boa. E você, o que acha, chablau god? Roubada e precisa ser nerfada? Ou apenas uma build situacional muito irritante? Pessoalmente, eu acho que você deveria ver esse vídeo sobre a singularidade. Ela mal lançou e ninguém joga com ela por um motivo. Beba sua água como se tivesse detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.